Olha aí, pá! Ai, vale a pena, cumprir a pena depois de dançar na rua Um senhor na televisão, sorrindo, diz então, isto é que está bravo É preciso acabar com este aumentar que o mal nos tem causado Chegou com um ar bondoso, atrás dele um vaidoso e diz que o caso é sério E eu fiquei todo contente, pois de repente sonhei um império De quarentena, de quarentena, de quarentena, sim, senhor Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena é com o amor De quarentena, de quarentena, de quarentena até a rua Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena depois de dançar na rua Estou feliz por estar em casa, arrastando a asa como um passarinho Ela é o meu bem querer e mesmo até sem querer eu canto baixinho Deitar fora ao pesadelo, lutar sem ter medo, a noite fazer dia E chorar aos meus amigos, cá fora, andou-te e em casa alegria De quarentena, de quarentena, de quarentena, sim, senhor Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena é com o amor De quarentena, de quarentena, de quarentena, é a lua A palatena, a palatena, cumprir a pena depois de dançar na rua De quarentena, de quarentena, de quarentena, sim, senhor Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena e com o amor De quarentena, de quarentena, de quarentena, até a lua Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena depois de dançar na rua De quarentena, de quarentena, de quarentena, sim, senhor Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena é com o amor De quarentena, de quarentena, de quarentena, é a lua Ai, vale a pena, ai, vale a pena, cumprir a pena depois de dançar na rua Olha aí, pá!